Pensando em adotar um Whippet? Neste vídeo do Perito Animal explicamos tudo o que você precisa saber sobre essa raça de cachorro. De origem britânica, o cão Whippet originou-se do cruzamento de cães do tipo Galgo e Terrier. Os cruzamentos feitos deram origem a um cão dos mais rápidos que existem atualmente, capaz de atingir 60 km por hora em poucos segundos. Estes cães foram usados como cães de corrida e para a caça de lebres e coelhos. Atualmente essas atividades não são comuns e os Whippets que desfrutam de uma vida tranquila sem precisar trabalhar estão se tornando cada vez mais comuns. Descubra 12 raças de cachorro de diferentes países no vídeo que deixamos aqui no cartão. Quanto às suas características, são cães fortes e resistentes com muita boa predisposição à atividade física. A cabeça do Whippet é longa e fina, achatada no topo. Afunila até o focinho, que também é longo e fino. Seus olhos são ovais, brilhantes e têm uma expressão muito viva. As orelhas são pequenas e em forma de rosa. Também têm uma textura fina. Por outro lado, o pescoço é longo e musculoso e o dorso é largo, firme e um pouco longo. O tórax é profundo, com antepeito baixo, bem definido e contínuo, com o abdômen bem retraído. Por fim, a pelagem é fina, curta e apertada, podendo ser de qualquer cor. O tamanho do Whippet varia entre machos e fêmeas. Nos machos, entre 47 e 51 centímetros. A altura na cernelha das fêmeas varia entre 44 e 47 centímetros. O peso não é indicado no padrão FCI da raça, mas geralmente pesam entre 9 e 20 quilos. O Whippet tem o caráter calmo, gentil, doce e sensível. Pode ser reservado com estranhos, por isso é aconselhável socializá-lo desde filhote para evitar problemas de timidez quando for adulto. Esses cães tendem a se dar bem com crianças mais velhas. Não são cães que gostam de brincadeiras fortes e, como tal, não são os melhores animais de estimação para crianças pequenas. Aqui acima deixamos um vídeo onde explicamos quais são os melhores cães para viver com crianças. Não é fácil ter um Whippet junto com outro animal de estimação pequeno, pois esses cães têm um forte instinto de caça e tendem a perseguir e capturar todos os pequenos animais que se movem rapidamente. No entanto, eles geralmente se dão bem com outros cães. Devido à sua pele fina e pelagem curta, esses cães são muito sensíveis ao frio e devem ser protegidos com roupas de cachorro quando o tempo está frio. Em relação à dieta, eles têm um metabolismo rápido, o que significa que precisam comer menos, mais vezes ao dia. Por outro lado, eles podem se adaptar a viver em um apartamento, mas precisam exercitar-se vigorosamente regularmente. Com cerca de três caminhadas por dia e algum tempo em liberdade, nosso Whippet ficará muito feliz. Finalmente, você deve ter em mente que devido à qualidade do seu pelo, você deve usar uma escova macia e produtos sem componentes agressivos. O Whippet é um cão tímido, mas irá interagir com outros cães sem qualquer problema se lhe proporcioná-los uma boa socialização desde a fase de filhote. Para isso, apresentaremos regularmente outros cães, gatos e animais de estimação, além de pessoas e objetos de todos os tipos. Como qualquer outro cão, o Whippet deve aprender os comandos básicos que proporcionam segurança onde quer que estejam. Isso permitirá que ele desenvolva uma boa saúde mental e um bom relacionamento com você. Whippets tem uma vida média entre 12 e 15 anos, mas podem estar sujeitos a algumas doenças que são relativamente comuns na raça. Essas são catarata, problemas cardíacos, atrofia progressiva da retina, problemas de tireoide e hipersensibilidade a produtos químicos e medicamentos. Além disso, eles têm uma pele muito fina que pode ser facilmente ferida. Seguindo o calendário de vacinação do cão e indo ao veterinário a cada 6 meses, podemos prevenir muitos problemas de saúde. Se quiser conhecer outras raças de cães e suas características, não perca a playlist que deixamos aqui ao lado. Conta pra gente, você vai adotar um Whippet? Até a próxima, Peritos e Peritas! Peritos e Peritas! Peritos e Peritas! Peritos e Peritas! Peritas! A CIDADE NO BRASIL